Faz muito tempo que nosso amor começou Daí pra cá cada vez mais ele aumentou E nunca mais a gente esteve separado E nunca mais a gente se sentiu só E nunca mais a gente se sentiu só Nunca mais tive medo da escuridão Nunca mais tive medo da solidão Porque eu tendo você ao meu lado Eu me sentia muito forte como lá no meu sertão E foi assim que o sucesso me levou Você partiu dizendo que vinha me buscar Você esteve na TV e eu não te vi Será meu Deus que não te vejo mais aqui Será meu Deus que não te vejo mais aqui Ouvi no rádio de manhãzinha Pela janela da cozinha da vizinha A tua voz cantando beija-flor Abri a porta da gaiola e o canário avô Faz muito tempo que nosso amor começou Daí pra cá cada vez mais ele aumentou E nunca mais a gente esteve separado E nunca mais a gente se sentiu só E nunca mais a gente se sentiu só Nunca mais tive medo da escuridão Nunca mais tive medo da solidão Porque eu tendo você ao meu lado Eu me sentia muito forte como lá no meu sertão E foi assim que o sucesso me levou Você partiu dizendo que vinha me buscar Você esteve na TV e eu não te vi Será meu Deus que não te vejo mais aqui Será meu Deus que não te vejo mais aqui Ouvi no rádio de manhãzinha Pela janela da cozinha da vizinha A tua voz cantando beija-flor Abri a porta da gaiola e o canário avô Oh, avô, avô Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá,